Corrida até o limite sempre foi uma série muito especial, nela tivemos muitas aventuras, histórias e principalmente novas espécies. Ao longo das seis temporadas que envolvem essa jornada, conhecemos muitas ilhas diferentes e personagens que não fazem parte dos filmes, porém estão lá presentes na série. Além dos dragões que tiveram uma aparição importante ao longo de toda a história. Com base em tudo isso, hoje eu vou falar sobre um que eu sempre achei muito legal. Como tá aí no título, o remake de hoje vai ser sobre o Eruptidão, até porque eu falei sobre ele poucas vezes aqui. Desse modo, sejam bem-vindos a mais um Guia dos Dragões. Eu sou o Lucas e nesse vídeo vamos conhecer tudo sobre essa espécie. Agora continua aí comigo e vamos começar. O Eruptidão é uma espécie muito antiga que apareceu na série Corrida até o limite. Ele pode ser visto inicialmente na temporada 4, lá no primeiro episódio, sendo apresentado como o Grande Protetor, o dragão que protegia a Ilha da Caldeira. Depois ele aparece mais vezes ao longo da temporada e só retorna futuramente no quinto episódio da temporada 5, onde é acompanhado até Vanaheim para seu descanso final. Lembrando que o Grande Protetor não era o único exemplar e após se ausentar desse cargo, deixou um herdeiro para tomar conta do vulcão. Ou seja, um filhote que depois cresceu e ocupou sua posição na ilha. Vale ressaltar que essa espécie era muito respeitada pelos defensores da asa. Afinal, eles acreditavam que o Eruptidão mantinha aquele lugar seguro, comendo toda a lava do vulcão. Portanto, um detalhe que destaca a ele é o seu visual. Essa criatura tem uma aparência muito singular, possuindo um corpo arredondado e uma cauda grande em relação ao corpo. É notável que toda a sua estrutura é coberta por uma camada de lava resfriada, embora tenha a aparência de uma armadura rochosa. Esse visual com certeza faz referência ao seu estilo de vida, por isso ele acaba sendo revestido com essa proteção. Também é notável grandes pedaços de rocha que se projetam ao longo da costa e são distribuídos ao redor da cauda. O Eruptidão também tem um grande par de asas e uma curiosidade é que toda a lava que ele consome percorre toda a sua estrutura, podendo ser vista entre sua pele como se ele estivesse reluzindo. No entanto, esse dragão tem braços pequenos e se movimenta com as patas de trás, possuindo um corpo alongado e uma boca larga. Por isso, ele tem um formato diferente, projetado especialmente para essa função, comer toda a lava que tiver pela frente. O Eruptidão pertence à classe rocha, como já deu para perceber. Na verdade, ele pode ser considerado um dos maiores representantes dela em toda a franquia, pois todo o seu conjunto é voltado a elementos da terra. Com base nisso, ele tem habilidades evoluídas e consegue disparar toda a lava que ele consome em formato de bolas. Cada disparo percorre longas distâncias e causa uma grande destruição, ou seja, quanto mais ele consome, mais forte ele fica. Desse modo, o Eruptidão precisa estar se alimentando constantemente para conseguir manter seu corpo em perfeito funcionamento. Com isso, o disparo dele é muito poderoso e pode ser considerado seu poder secundário, até porque sua habilidade principal é consumir lava de uma forma inusitada. Ou seja, essa fonte de alimento, além de manter seu corpo regular, faz com que ele se torne ainda mais forte. Então, se ele não come, simplesmente não vai sobreviver, sendo enfraquecido aos poucos até não conseguir nem mesmo voar, podendo ser considerado a sua principal fraqueza. É meio curioso saber que o magma que deixa ele forte também deixa ele fraco em caso de escassez. O Eruptidão também é um ótimo escavador, conseguindo perfurar a crosta de um vulcão inteiro somente para consumir a lava dentro dele. Isso é uma prova de que a armadura em volta do seu corpo é muito útil, dando a ele uma resistência fora do normal. Então, pode-se dizer que, de fato, ele tem uma pele à prova de lava e aguenta tranquilamente o calor intenso. Além dele ter uma força elevada que, além de suportar seu próprio peso, também é capaz de carregar objetos pesados, revelando que o Eruptidão é um doso, ou se não o mais resistente da classe rocha. Como vimos, o Eruptidão é colossal e pode ser considerado um dragão de porte grande. Outra curiosidade é que ele é um dos maiores dragões que apareceu em corrida até o limite, podendo medir cerca de 6 metros de comprimento e 9 metros de altura. Portanto, não é preciso nem se basear nas medidas oficiais. Basta olhar o tamanho dele perto de um humano, que já é possível ter noção do quão grande ele é. Mesmo que o Eruptidão tenha uma vida limitada, ele provou ser um ótimo guardião, fazendo de tudo para proteger a todos. Durante a série, vimos que ele consumia toda a lava do vulcão, evitando um desastre maior, revelando que essa espécie é muito inteligente e faz o possível para manter sua ilha segura. Por mais que o Eruptidão tenha essa aparência, ele não costuma ser agressivo. Desse modo, seu estilo de vida pacífico gera tranquilidade a todos da aldeia. Por isso, ele tem esse título de guardião, pois evita erupções vulcânicas e literalmente protege a todos que vivem lá. Devido a isso, ele pode ser treinado, embora não seja um dragão de montaria. Caso ele não se sinta ameaçado, vai oferecer ajuda e não é preciso muito esforço, pois ele sabe quando algo é ameaçador ou não, apesar de que ninguém nunca treinou um Eruptidão. Mas só de olhar o comportamento dele na história podemos tirar essa conclusão. Afinal, ele tem como habitat natural os vulcões e precisa ser orientado para não acabar passando do limite. Inclusive, quando ele vai ficando velho ou cansado, tem a opção de se aposentar. Isso foi mostrado na série e eu achei muito legal. Indo até Vanaheim para enfim atingir seu descanso final, depois de passar quase a vida inteira consumindo lava. Antes que me perguntem, esse posto de guardião é passado de geração para geração? Ou seja, o ciclo vai sempre se renovar. Lembrando que isso não serve para todos da espécie. Afinal, o Eruptidão selvagem não vai seguir as ordens de ninguém, embora vai continuar sendo pacifista. Desse modo, podemos considerar o Eruptidão um dragão que vive para comer. A função dele é consumir o magma dos vulcões e durante toda a sua vida ele coloca apenas um ovo. Explicando por que é tão raro e não existem muitos indivíduos da espécie na franquia. Eu sempre achei ele uma criatura bem interessante e agora coloca aí nos comentários o que você acha dessa espécie. Escreve também qual é o seu dragão preferido e não deixa de conferir os outros remakes aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo sobre o Eruptidão. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhum conteúdo novo. Para quem quiser, o meu Instagram vai estar aí na tela e agora eu também tenho um perfil no TikTok, me sigam lá também. Na descrição, como sempre, eu vou deixar o link do Seja Membro juntamente com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!